Música Entrevista aqui no dnadabalada.com.br Eu estou com ela que foi sucesso no reality show Mulheres Ricas E hoje está aqui na Luxe Ribeirão Preto Narcisa, seja bem-vinda aqui no nosso site Muito obrigada, muito prazer Ai que loucura, ai que absurdo, ai que badalo Ai que batista, ai que looks Bom, fazer o reality show foi um sucesso Pra mim eu amei Porque eu mesmo fazia minha pauta Eu mesmo fazia meu roteiro Então era simples, eu adorava Foi muito divertido Porque a minha vida é uma diversão E é muito prazerosa Música Hoje é dia do meu aniversário Parabéns pra mim Parabéns pra mim Eu acho que eu assusto um pouco Porque eu chego furacão Defense of Rio Eu sou o Defense of Rio E tudo aquilo que foi mostrado é verdade mesmo? Tudo é verdade Mas tinha algumas cenas Assim que umas gostavam de falar mal das outras Mas eu como eu tenho elegância e classe Eu só falo bem Não podendo falar bem A gente cala a boca Obrigada, obrigada Narcisa Obrigada, obrigada Val Obrigada Mário Obrigada Mário Obrigada Mãe, pai Cosete Obrigada, obrigada Zé Obrigada todo mundo que tá aqui hoje Vou, te amo Então gente Eu vou cantar uma música Seguinte Eu saí de casa Eu saí de casa Já tem 3 anos Moro em São Paulo Há um tempinho E foi difícil pra mim Me mandar educar isso Por os gays Por os gays Até que foi, Narcisa Bom E aí eu vou tocar pros gays Porque eu preparei uma setlist maravilhosa Com músicas ótimas Chimaya Cazuza Madonna Black Eyed Peas Rihanna Amy and House Amy and House Vários remixes Muita diversão Muita loucura Muito badalo Muito flambeia Ai que lux Um beijo Delícia Bom Tava olhando aquela polêmica Do rei do camarote E você É rainha do camarote? Eu sou a reina Reina do camarote Ai que reina Rainha Isso aí Narcisa Muito obrigado Foi um prazer Foi um prazer Muito obrigada Pelo site Pela Boate Lux Cassiano Todo mundo Meu amigo daqui Salvador Laureano O estilista O Vitor Oliveira Muito obrigada a todos vocês E vamos pra balada Ai que balada Vamos curtir Vamos na cinta Ai que balada Entre no site Pra ver a balada Que eu fiz Naquela loura Beijo Arruda Transcrição e Legendas Pedro Negri